Música Música Alô meu povo, alô sertão do Rio Sertão dos Correias, hoje é aqui no Sertão dos Correias, na casa do Del, do bar do Del, todo mundo conhece o Del aqui, ô Cris você conhece o conhece o Del? Vou conhecendo hoje fazendo amizade com ele hoje, gente boa ele gente boa é o bar dele que eu tô louco pra ir tô louco pra ir firmar o curso lá pra firmar o sembrante lá e ó e ele é gente boa? Gente boa o celular tá funcionando? o celular tá graças a Deus, é vivo é ele vivo? Vivo sem crédito mas pra receber e cobrar mais vamos conversar com o Del aí pra nós instalar a antena aqui na casa vamos pro Zé bater um papo feito pra ficar bonito o negócio ô Del, chega aqui Del, chega aqui opa, como é que você tá? tudo certinho, você tá bom? tô bom, tá bom, ô amigo faz fiado lá no bar, faz a cardeneta faz no capricho, ó tá no tempo da cardeneta cardeneta, tá na cardeneta opa ô Del, você sempre tá assistindo o programa e você me manda vídeo, a TV travando travando, na hora boa do programa trava, trava, trava então a antena já foi colocada aqui há mais de 5 anos foi, sim, sim que você colocou, né? e que foi com a Ademai isso e agora a gente volta aqui pra melhorar o sinal, né? opa né Djalma? sim vamos melhorar o sinal aqui no sertão dos Correias, né? com certeza, né? opa você tá bom? sim tem mais a conta? aqui nós temos alguns bandolinhos de burro aqui mas vamos dar um jeitinho, né? vamos entrar? vamos entrar a casa é sua opa vai lá, vai lá vai lá vai lá ai, rapaz tô nervoso, rapaz que o homem me aduou uma galinha bem gorda mas não consigo pegar queria pegar no laço pegar a bicha velha no pulo mas não consigo me linhei tudo na corda aqui, ó não consigo pegar a galinha, rapaz lá em casa as coisas tá difíceis, rapaz minha geladeira tá que nem gaiola de passarinho só água e coisa fácil, só não tá fácil olha tô nervoso passei na farmácia hoje eu fui pra farmacêutica eu cria o Rivotril e ela falou o senhor tem receita eu falei esse receito pra vim cá este é pra você dançar quem é caipira tem orgulho do que é quem é caipira já pegou bicho de pé anda de calça rasgada mas tá cheio de mulher quem é caipira tem orgulho do que é quem é caipira já pegou bicho de pé anda de calça rasgada mas tá cheio de mulher lá na balada os menininhos estão querendo chama atenção carro importado mas defenda até o pescoço quando chega fala grosso se achando bonitão carro importado mas defenda até o pescoço quando chega fala grosso se achando bonitão quem é caipira tem orgulho do que é quem é caipira já pegou bicho de pé anda de calça rasgada mas tá cheio de mulher quem é caipira tem orgulho do que é quem é caipira já pegou bicho de pé anda de calça rasgada mas tá cheio de mulher bom demais meu povo bom demais chegamos ao final aqui da instalação da antena mais uma vez os parabéns né o crédito graça de eu tenho tudo certo parabéns pessoal pensa numa agilidade né rapidez o de jama parece tem 18 anos né é rapidinho parabéns pelo trabalho tranquilo muito obrigado demais antenas fica na rua expedicionário jose pedro coelho no centro do tubarão tudo quanto é tipo de antena sim bom demais o crédito volta para a roça graças de eu gosto de voltar para a roça vou lá no bar do homem tomar as cachaça eu quero sair de lá trupecando e chefe de cigarro e as galinhas as galinhas não deu certo não deu certo vou ter que comer condor não acho que eu tenho que fazer deu obrigado parabéns eu te agradeço um abraço obrigado pelo carinho e até semana que vem se Deus quiser com mais um quadro da antena valeu pessoal tchau tchau eu quero cantar pisado com uma proquê muxa e cai pisado pelo destreiro é muito estranho carreguei limaticamente taxi é יק é é eu ja